O que é isso? O que é isso? A amiga está cheia de copo aqui debaixo da sua cadeira. O que é isso? 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 Olha a chance O... A de pizza. Que delícia. Tem vinho, Miley? Sinceramente, eu não gosto, mas quando eu não tenho opção, eu... Outro dia, tu comeu pizza com o frango em cima. Não me falaram que eu tirei. Tu tirou, mas tinha um pouco. Tirei. Mesmo que me contaram que eu tirei. Fiquei preocupada. Pra evitar, falei melhor. Fazer separado antes. Nossa, eu amo frango, não amo forno. Eu gostava. Eu saí ali em Berne. E eu nem tava com tanto sono. Não sei o que aconteceu. Dormi muito, tipo, muito, absurdamente. Um negócio horroroso, não? Não. Eles foram me chamar na Marta pra você fazer com ela. Eu falei, já vou. Aí ficou, aí mãe. É porque eu não fico preocupante de acordar. Tô gostando, né? Aprender é bom quando vai precisar me virar, porque eu sei. Porque antes eu nunca tinha feito. É que lá fora a gente tem aquelas marmitinhas que ajudam muito, né? E as marmitas já gostaram. Eu saio também pra rua assim, eu levo a marmitinha, eu compro no carro. Eu paro o carro com uma marmita. Eu vou fazer o cabelo dela aqui, ó. Eu vou fazer o cabelo do Andinho aqui, ó. Ô, Zé! Ele vai ver sua franja aqui, ó. Onde é, Zé? Amola a faca lá, Zé. Vou lá pegar. Ó, tem que botar um pouco do cabelo na boca. Um pouco da cabeça. Um testagem. 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 Qual a pessoa ali. E se der merda, eles gostam mais ainda, né? Vai ficar azul agora? Será? Vai nem aí. O cabelo dela é muito bom, aguenta muito. Você tá devendo aquelas fitinhas noiras até hoje, que eu esqueço, que eu não esqueço. Fazer para o final. Fazer para o final. Fazer para o final. Coragem. 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 Uma vez, eu falei, vai, Marina, tu termina... Vá, vou conversando com o tempo. Ai, eu não tiro, não. Eu cheguei bem assim, só não. De bom, Marina, vou ficar conversando com o tempo. Quando tu terminou, eu já terminei, aí eu... Oxe, Marina, tu já terminou. Eu tinha lembrado o bagunçado. Tudo bagunçado. E aí, gente... Eu não tirei ele também. Claro. Falei... Deu vontade de enrolar, mas pode deixar mais um pouquinho, né? Ei, ei, ei. Hum, hum. Já faz o cavalo, não faz lá ainda? Já. Tenho a vaca de chifre. Pra mim só falta o cavalo também. É cedo. É cedo. Tá escuro ainda. Isso tudo quase já. Não, é escuro não. Não, tá escuro o quarto. Ah, sim. Aqui é a gelada. Ah, é bom. Ah! É bom, hein? Ah, é bom! É bom, né? Ah, é bom... É bom, né? Ah, sim, não. Eu fiz tudo bem, hein. Ah, amiguita não. Ah! 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 Ah, ah! Tchau, tchau. 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 Sol, foi você que falou? Valentina? Não sei. Quem foi que me acordou ali e me assustou? Não. Estava procurando você. Aline. Cadê a Aline? Nossa, que susto. Que susto. Nossa. É que eu ia botar um sutiã na Joaquina. Meu Deus, eu tomei um susto. Pega uma. Ela dava valentina pra sutiã. Eu vou pôr nela. Nossa, eu tomei um susto horrível. Agora, Aline, tem que... Eu ia desmontar ela hoje pra poder varrer. Eu não desmontei pra você não ficar com raiva. Tem vassoura? Não tem, não. Não tem... Olha, matou a menina. Não jogue ela no chão que você vai comprar briga comigo. Matou a Joaquina. É o que? É uma almofada que tem aqui? É. A almofada com... Ela vai lá pra Rossi votar nela na Joaquina. É, pode ser. Eu tenho voto duplo, vou colocar nela. Matou a Joaquina. Acho que ela tá cansada. Ela não quer ficar aqui em pé, não. Então, André, não tem que matar a vó com a Joaquina. Para que você tá com inveja só. Você destruiu ela todinha. Ela é invejosa só, você sabe. Ó, pegou minha jaqueta. Olha lá. Meu Deus do céu. É tudo nosso. Tem que passar um suco ali pra mim. Que sono, meu Deus. Quem não tem vinho, toma suco. Não, eu vou desmontar pra varrer, porque tá... Depois eu monto de novo. Monto ela com outra coisa, Joaquina. Eu tentei um pau, não achei nenhum pau. Tentei um pau. Não dá sujo, né? Você come igual criança. Eu tô bebinho de sono, meu Deus. Tava dormintão, né? Não, não quero não. Senão, eu durmo mais. Vai. Tem suco aqui ainda? Acabou. Ai, que delícia. Tem suco de maracujá. Tem suco de maracujá. Tem suco de maracujá. Tem suco de maracujá. Tu queres dar duas colherzinhas de leite condensado pra la faquina? Vai dar uma voltada de doce depois. Meu Deus. Como esse negócio que o Rick fez? Só foi comendo, 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 comendo. Você tá me acompanhando aqui. Um macarrãozinho à noite pra dormir bem tranquilo. Obrigada, você é muito contra a sua... É. Contra o que você tá pregando. Hum, hum. Hoje mereci. Ai. Obrigada, de novo. De nada, amor. Uma graça, né? Você nem botou o... Lá com... Ai, nem... Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Mas vamos lá, senhor Rogê. Pesture. 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 E a Báco tá enrolando mais uma vez. A Báco tá enrolando pra não comer. É. É. Amanhã não vamos esquecer de a gente descer lá pra tampar, vamos lá. Uhum. Hoje não deu. Amanhã? Uhum. A partir da tarde. Se der, logo depois da nossa... Depois do experimento, ela vai saber fazer. Quem quiser fala é direito. Amanhã é melhor. Nossa. Pô, moço. Pô, moço.